Uma notícia que saiu hoje, na verdade uma entrevista que veio a público do Stefano Domenicali, revelou ao mundo um bastidor turbulento da Fórmula 1 que a gente já imaginava, mas faltava essa prova de que tinha sim um problema ali por trás. Então nós vamos falar sobre isso agora e quais as implicações para a própria categoria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e qual é esse assunto delicado que nós vamos falar hoje? Você vai ver aí na descrição uma entrevista do Stefano Domenicali, já vou deixar os trechos em português, a matéria em português para facilitar para vocês, onde ele rebate os pilotos acerca do calendário da Fórmula 1. E num primeiro momento você pode até falar assim, ah, isso aí é coisa pequena, coisa besta e eu até concordo com esse tipo de visão. O problema é que você tem uma briga muito maior por trás disso, que envolve a categoria diretamente e as equipes e pilotos. E é aí que essa rixa fica um pouco mais complexa. Então vamos por partes aqui. Nós sabemos que os pilotos, principalmente Verstappen, Alonso, Norris, Hamilton, Russell, já falaram que não gostam dessa ideia de um calendário super inchado, inflado, como tem tido atualmente com 24 corridas, sem contar as sprints. E essas críticas já vem de algum tempo, aí pelo menos uns dois anos estão reclamando do aumento contínuo de corridas na temporada. Só que agora o chefão da Fórmula 1, o CEO da Fórmula 1, disse a Sky Sports o seguinte, Ele acredita que 24 corridas é o número ideal por agora. E a boa notícia, de acordo com ele, é que se comprometeu com as equipes e os promotores a anunciar o calendário muito antes que o normal, pra que todo mundo se prepare, pra que todo mundo se organize em termos de agenda e recursos. Ele continua falando que ter 24 corridas na temporada é melhor do que 12, e aqui ele claramente dá uma forçada de barra, já que os fãs preferem aí coisa na casa dos 18 grandes prêmios, talvez 20 grandes prêmios, isso eu vejo com bastante frequência nas redes sociais. E Dominicali também pontua que os pilotos não são obrigados a correr, se não quer correr, simplesmente sai. E que os fãs querem ver mais corridas, querem ver mais competição, e que é responsabilidade da Fórmula 1 entregar para os fãs, para os parceiros, para os promotores, para os acionistas, intermediários, mais corridas pra que eles possam ter mais conteúdo, mais batalhas, mais exposição, etc. E ele dá uma alfinetada ainda nos pilotos no finalzinho, dizendo que eles precisam de heróis que gostem do que fazem, e garante que eles curtem sim o que fazem. Bom, essa é a fala do Stefano Dominicali. Qual que é a implicação aqui? Por mais que você tenha sim fãs, que gostariam de ver aí em Fórmula 1 todos os finais de semana do ano, você tem uma grande parcela que já considera o calendário inflado, ainda mais que você tem muita corrida de rua, e também corridas em locais que não trazem um apelo tão grande. E você tem um problema também com as equipes, porque quem faz a Fórmula 1 são as equipes, os pilotos, os mecânicos, enfim, todo mundo envolvido ali diretamente com as equipes. E essa galera precisa de dinheiro, essa galera precisa de tempo, essa galera precisa de férias também pra descansar, por que não? Essa galera precisa de recursos, pra você ter uma temporada não somente saudável, mas viável. Como você quer que os caras empacotem tudo, desempacotam, não sei o que, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, e em poucos dias já esteja do outro lado do mundo, fazendo a mesma coisa, com a mesma energia, com o mesmo afinco, isso é muito complexo. Ainda mais que você tem o teto orçamentário, que limita bastante esse tipo de situação. Como vocês sabem, eu sou um defensor do teto orçamentário, só que não dá também pra você falar que vai fazer milagre com o teto orçamentário, porque não vai. Se você aumenta consideravelmente o número de corridas, você vai aumentar também salário dos envolvidos, você vai ter que contratar mais pessoas nos mecânicos ali e tal pra fazer rodízio, você vai gastar mais e vai estar ali no teto colocando também mais gastos. Os pilotos têm se mostrado insatisfeitos com isso também. E essa rixa Fórmula 1 equipes pode voltar a ficar maior como já foi em outras épocas. O pessoal que acompanha aí já há algum tempo Fórmula 1 sabe que de vez em quando rola uma treta, uma rixa grande entre as equipes e a Fórmula 1, justamente por decisões que são tomadas de forma muito mais unilateral do que conversada. As equipes já deixam muito claro, Christian Rohner já falou, Totolfi já falou, na época Mattia Binotto falou, quando ele estava na Ferrari, você tem também os chefes de equipes menores falando. tá ficando humanamente cansativo, humanamente exaustivo e em termos de recursos tá ficando inviável fazer cada vez mais corridas. Só a introdução das sprints já gera um gasto e um possível gasto maior ainda com batidas do que seria sem as sprints. As equipes já têm um certo receio de ficar adicionando sprints, tanto é que você deve se lembrar que teve um belo de um problema, de uma conversa, de um debate entre a Fórmula 1 e as equipes, porque não existia um consenso para aumentar as sprints. Você tinha três sprints no ano, a Fórmula 1 queria aumentar para seis, e as equipes falaram, não, nós não queremos seis sprints, porque isso pode acarretar em muitos custos, é um risco muito alto para uma Fórmula 1 que está muito mais saudável financeiramente, mas que existem limites de gasto e você não pode simplesmente sair enfiando dinheiro a rodo como antes. Até porque se você enfia dinheiro a rodo como antes, você vai falir as equipes menores porque elas não vão ter condições financeiras de acompanhar as equipes maiores, é basicamente o mesmo ciclo que nós já vimos inúmeras vezes ao longo das décadas. Então o Stefano Domenicali, ele coloca a Fórmula 1 de forma correta, nesse caso, acima dos pilotos. E eu digo de forma correta porque pilotos vêm e vão, pilotos geniais chegam no esporte, fazem o seu nome, geram audiência, geram dinheiro, só que eles vão embora e o esporte continua existindo do mesmo jeito. O esporte não morreu quando o Fungo parou de correr, não morreu quando o Lauda parou de correr, não parou de existir quando o Schumacher ou o Senna pararam, enfim, o esporte continua, o esporte está vivo aqui até hoje, continua dando dinheiro até hoje, audiência até hoje, nós estamos aqui falando desse esporte. Então o esporte é maior que o piloto. Por outro lado, se você não ouve o piloto e as equipes que são as partes diretamente envolvidas em fazer o espetáculo, você pode gerar sim um problema. E aí entra naquele mérito que também acontece direto. Uma hora a galera vai cansar, uma hora você não vai mais conseguir manter a politicagem. Por isso que você tem perfis aí como o Stefano Domenicali que é muito mais político, articulando as coisas do que o Mohamed Ben Sulayan que é muito menos político, tem muito menos força política. Só que quando o próprio Domenicali vem a público e bate de frente com equipes e pilotos, aí você tem um problema. No vídeo de ontem, você deve ter visto em um dos dois vídeos de ontem, que nós falamos do possível aumento do calendário. Já se fala em mais duas corridas na Ásia e aí você tem o problema. hoje são 24. Como o próprio Stefano Domenicali falou, ele acredita que por agora é o ideal 24 corridas. Nada impede que a Fórmula 1 aumente, 25, 26, 30 corridas no ano. Vou repetir o que disse ontem. Como criador de conteúdo, é ótimo. Porque isso gera engajamento, final de semana de corrida gera mais engajamento, as pessoas têm mais interesse e tudo mais. só que como fã, eu entendo que nós não temos um produto que adicionar corridas vai solucionar o problema dele. É muito melhor você ter 18 corridas, mas com um produto que entrega a emoção, a imprevisibilidade, a disputa, do que você ter 30 corridas de um produto em que toda corrida é a mesma coisa, em que toda corrida você já sabe quem vence, não tem disputa, tudo é punição e etc. Então é uma rixa, uma batalha de bastidor que com essa declaração do Stefano Domenicali deve ficar muito mais forte, deve ser uma batalha nos bastidores que deve estar ganhando força e nós vamos acompanhar para ver o que acontece nesses próximos dias e meses. Quero saber a sua opinião sobre o assunto aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros aí embaixo, lembrando que tem cupom de desconto na Paddock BR. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau!